Salve, salve família! Mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como a gente pode pintar as tampas do motor no padrão original. Vou ensinar vocês a preparar. No caso aqui a gente desmontou as tampas e já fez um lixamento bem breve. Esses locais onde tem massa polieste é porque tem algumas pancadas amassadas. Então a gente aplicou a massa de correção. Eu apliquei a massa polieste da Lazuril. Esses locais aqui eu vou fazer o lixamento e depois em seguida a gente volta. Esses locais aqui com pouco excesso de material de massa polieste a gente usa 150. Agora nesses materiais aqui onde tem mais material a gente vai passar uma 80. Depois a gente vai refinar 150 e finalizar na 320 todas as três peças. E aí pessoal? Já foi preparada toda a peça. Agora a gente vai começar a isolar alguns pontos aqui onde não vai precisar de tinta, tá? Aqui a tampa lateral do cubo, tampa cabeçote. Alguns parafusos a gente faz só passar fita, né? Aqui também, no mesmo caso, a gente passa só a fita no cabo aqui, tá? Então vamos lá. Quando você pegar um local que a gente precisa de um parafuso como esse, você bota uma fita e vai batendo. Ela vai marcando, o martelo vai deixando. Pode ser um martelo, qualquer ferramenta. E pega aqui o mesmo na quina e vai cortando a fita e deixando o acabamento já pronto. Olha só o acabamento que tu deixa. O isolamento é perfeito, né? Então é muito mais fácil do que você ficar passando a fita, tentando detalhar o local onde você deseja. E aí pessoal, agora a gente vai aplicar o preto vinílico. Esse preto vinílico aí, o ideal é que você aplique entre uma e duas passadas. As pistolas de 1.4 abaixo de uma demanda. Agora se você tiver uma pistola 0.8 ou 1.0, o ideal é duas passadas. Se você estiver utilizando a pistola de bico 1.0, 0.8 para aplicar o preto vinílico, Se você achar que está ficando muito áspero, você pode fazer uma diluição utilizando o solvente a granel. Ajuda na aplicação. Se você aumenta um pouquinho a saída de ar também, vai ajudar muito nesse processo. Pouco ar pode ficar muito áspero. E se você também usar ar demais, vai ficar telha de aranha. No Prime, foi aplicado apenas uma de mão em todas as peças. Com essa aplicação que eu fiz, eu consigo fazer um lixamento começando na lixa 400 e refinando na 800. A gente vai estar utilizando o lixo 400 e finalizar na 800, beleza? Então vamos lá. Esse trabalho que você pode fazer com água ou também fazer seco. Nesse caso aqui eu vou utilizar água para evitar tanta poeira aqui no ambiente, beleza? Então vamos lá. Eu vou aplicar uma de mão em todas as peças. Depois disso, eu espero 5 minutos e venho com a segunda de mão. A primeira e a segunda, sempre eu vou fazer aplicando molhando. Só na última, eu vou fazer semiúmido. O semiúmido, você pode fazer como se fosse uma plaçada carregada, só que com a distância bem maior. Então isso vai dar um bom acabamento também e não vai ficar manchado. E aí família? Hoje a gente vai fazer a catálise do verniz 8937. Utilizando o fosqueante primeiro do produto. Eu vou adicionar 57 gramas de verniz. 29 de envelhecedor, tá? Agora a gente vai zerar. Eu quero saber quanto eu tenho aqui, ó. Eu tenho 89. Eu tenho 89, quase 90 gramas, tá? Quando eu tiro aqui, eu sei quais mais ou menos quantos. Então eu tenho aqui 86 gramas de resina com verniz. Então eu tenho que colocar uma proporção de acordo com o que você deseja o acabamento final do verniz. Aqui a gente tem uma tabela, certo? Mostrando aqui pra vocês. Aqui é pra usar nas resinas. Esmote PU, esmote sintético, laca, verniz, bicomponente e frete-colo. Então eu vou adicionar 40%. Se eu sei que aqui, é... Se eu sei que o nosso produto aqui tem 85, eu tenho que adicionar 40%. Então a gente faz o cálculo e adiciona só o fosqueante. Eu vou adicionar 40% nos 86 gramas que tem de verniz catalisado. Não precisa adicionar diluente depois. Só mesmo o fosqueante. A pesagem aqui e depois eu volto com vocês. Agora é só misturar e eu vou aplicar somente duas passadas, tá? Ele já ficou um verniz com a opacidade mais branca, né? Ele deixou de ser transparente. Então aqui já tá pronto pra gente aplicar. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo. Mas olha só, padrão. Esse daqui é o verniz acetinado que ficou. Olha só, na estampa do motor. Espero que tenham gostado aí das dicas, tá? Olha só. Então se você gostou, comenta aqui embaixo. Deixa o like aí. Se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Se você quiser também aprender de uma forma simples e rápida, onde a gente deixou um curso bem organizado, passo a passo, do básico ao avançado, em pinturas custom, candy, flake, WTP, película exclusiva, decalque, tudo isso no único curso. E também você ainda vai aprender também preparação de peça, catálise de produto, fora alguns materiais didáticos que você recebe quando você compra um curso da gente, tá? Então a gente tem um curso de pinturas custom. Primeiro link aqui na descrição. Esse curso também tem certificado e você também tem suporte. O curso é vitalício. Você pode acessar quando e onde desejar. Quando a gente lançar conteúdos novos, você vai receber sem nenhum custo adicional. E se você quiser saber mais detalhes ainda do curso, se você tem dúvidas, vai lá no meu Instagram e chama no direct também que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.